Max Verstappen venceu com certa tranquilidade o grande prêmio da China, vamos conversar sobre isso agora, falando mais baixinho que nem das outras vezes aqui, pra gente bater um papo sobre uma corrida que não foi grande coisa, mas também teve seus pontos interessantes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aqui então, ainda está 6 horas da manhã aqui e tal, a gente ainda está um pouquinho cedo demais pra falar normal né, vamos conversar sobre esse grande prêmio da China, eu quero começar com vocês aqui já com o gráfico de ritmo de corrida, infelizmente ainda não tem muitos dados sobre a corrida, mas tem algumas coisas que já estão muito claras, ritmo de corrida você vê claramente que o Verstappen foi muito superior aos demais, não há dúvida quanto a isso, o Verstappen correu demais, no início da corrida ali ele estava abrindo 1 segundo por volta tranquilamente até a 10ª volta, é aquilo que eu estava falando pra vocês ontem, que ele ia fazer isso e que provavelmente inclusive tiraria um pouco o pé né, dependeria muito dele se ele ia querer abrir 20, 30, 40 segundos ou não, só que com esse 1 segundo por volta o Verstappen ficou muito tranquilo na corrida, o Pérez perdeu posição na largada, então ele teve que recuperar a posição na pista, o Alonso deu um trabalhinho ali, algo parecido com o que ele fez com o Sainz né, ele defendia a posição muito bem, principalmente antes do 2º DRS, que é o principal ponto de ultrapassagem, só que o Verstappen estava numa liga própria, como geralmente acontece, e aí eu vou conversar aqui nesse primeiro ponto do vídeo, justamente sobre essa relação da Red Bull num grande prêmio, em que ela poderia ter feito a dobradinha, o Pérez termina em 3º, o ritmo dele de duro não foi grande coisa, ele ficou atrás do Noves, como você tinha que poupar o pneu pra poder chegar até o final, isso prejudicou também o Pérez, o que eu acho que a Fórmula 1 já deveria ter pensado sobre, porque esse negócio de você precisa poupar bateria, poupar pneu, poupar gasolina, você poupa tudo, não ajuda o esporte, não ajuda um esporte de alta performance, de competição em alta velocidade, você fica poupando tudo, só que o principal aqui é justamente o Pérez, andar toda a volta, pelo menos meio segundo mais lento que o Verstappen, isso me chama muita atenção, quando eles começam o instinto de duros, o Pérez até consegue andar ali razoavelmente próximo, 2 décimos, 3 décimos, ele vai mantendo ali por algumas poucas voltas, uma média próxima do Verstappen, só que depois, simplesmente acaba isso, o Verstappen parece que ele faz de propósito, parece que ele só vai gerenciando a diferença, depois da corrida ele até falou, parece que passou em cima de um detrito, alguma coisa assim, então ele até achou que poderia ter algum dano, mas o Verstappen, ele controla a corrida de uma forma que na China, se não fosse o safety car e essa necessidade de controlar o pneu para ir até o final, ele teria aberto 40 segundos tranquilamente, porque nessa prova da China, eu acredito que a Red Bull tinha a sua maior margem contra a segunda colocada, e por isso para mim, o Pérez terminar em terceiro, acaba sendo um problema grande, é um piloto bom, já falei isso aqui no canal, mas que não consegue entregar o básico para um piloto de ponta, para um piloto que está em uma equipe dominante, o Pérez deveria já há algum tempo estar andando em um ritmo superior a isso, ele não pode ficar a 4 ou 5 décimos do Verstappen por volta, numa circunstância normal, porque no momento em que uma equipe se colocar nesse gap aí, o Pérez pode ser um fator para perder o campeonato de construtores, como foi em 2021 inclusive, você deve se lembrar disso. E aí, por que a Red Bull tem a sua maior margem nesse grande prêmio? Se você reparar, a corrida da Ferrari foi muito ruim, e aí a segunda força ficou por cargo da McLaren com o Norris, o ritmo de corrida do Norris foi melhor que o da Ferrari durante toda a corrida, claro, muitas vezes ali andando um décimo, dois décimos mais apto que a Ferrari por volta, mas no geral, o Norris foi um piloto superior ao Leclerc e bem superior ao Sainz, então se a Red Bull não tem a Ferrari no seu encalço, e a distância para a McLaren é um pouco maior do que o que é para a Ferrari, você deveria ter uma dobradinha da Red Bull e um Verstappen ganhando aí com uma margem muito grande, o Safety Car influenciou muito, a gente sabe disso, o Safety Car tira essa possibilidade dele abrir absurdamente dos demais, só que foi uma corrida tão controlada, mas tão controlada, que foi humilhante, foi aquele tal massacre que eu estava falando para vocês, a Red Bull estava num Sunday Drive assim, absurdo, e era para ter sido melhor, o Pérez tem o segundo melhor ritmo de corrida, então você vê que sim, foi ponto perdido, foram três pontos perdidos pelo Sérgio Pérez com esse terceiro lugar, ao invés de chegar em segundo, enquanto o Norris fez um trabalho excepcional com a McLaren, nessa corrida dos ponteiros, o Norris ganha o piloto do dia, e eu acho que de certa forma merecido, porque ele consegue levar uma McLaren que claramente não tem essa performance toda para chegar numa segunda posição aproveitando a incapacidade de uma das Red Bulls e também aproveitando esse vacilo das Ferraris, que acabaram também não sendo grande coisa. E as Ferraris em si, talvez o problema tenha sido justamente a falta de um acerto melhor e a temperatura, a McLaren anda melhor em temperaturas mais baixas, a Ferrari talvez sofra um pouquinho mais para achar essa janela ideal, e aí qual o cenário da corrida? O cenário da corrida foi uma Red Bull dominante, uma McLaren do Norris que andou muito bem, o Piastro nem tanto, o Piastro até chegou a ter dano depois de um momento, mas em nenhum momento foi bom o suficiente na corrida, as Ferraris andando mal você via que tinham dificuldade de conseguir performance, e o restante do grid também estava mais ou menos no mesmo esquema, se você for ver teve ultrapassagem no meio do pelotão e tal, mas estava mais ou menos no mesmo esquema, você tinha umas posições fora de ordem ali nesse grid, pelo simples fato que você tem um asfalto totalmente diferente, e a corrida foi muito em torno disso, de você aproveitar essa oportunidade enquanto seus rivais estão tendo dificuldades com a temperatura, a corrida foi sobre isso, a corrida por ser de madrugada no Brasil, já acaba sendo um pouco difícil de acompanhar, e aí você tem uma corrida que não foi empolgante, uma corrida que no meio do pelotão teve as suas disputas, mas lá na frente você teve um ou outro detalhe ali pela segunda posição, que acabou chamando a atenção, foi uma corrida bem mais ou menos nesse aspecto, e depois teve uma sequência de cagadas ali com o Safety Car, que isso eu pretendo falar no próximo vídeo, porque a gente vai parar, analisar, ver o que aconteceu, mas se tratando de performance pura, não houve ainda um gap tão grande nessa temporada da Red Bull, para a Ferrari como foi agora na China, e fatalmente da Red Bull para a segunda colocada como foi agora na China, e isso coincide justamente com o final de semana, em que o Sainz está mal, a Ferrari está mal, porque espera-se da Ferrari uma evolução ao longo da temporada, para aproximar da Red Bull e principalmente do Pérez. Então num contexto geral, a prova foi bem morninha, e o que a gente tira é um Verstappen muito superior, um Verstappen que além de conseguir já ser superior normalmente, o carro está muito fantástico, vamos assim dizer, e uma diferença enorme para as demais. Eu acho que a decepção fica pelo Pérez, pelo ritmo que ele vem apresentando, a Ferrari obviamente, e aí também no próximo vídeo eu vou falar da outra decepção, que foi o Lewis Hamilton, quais os problemas que o Hamilton teve aí, para ele tentar justificar essa performance no Grande Prêmio, que o Hamilton como você vê na tabela, estava entre os piores do Grande Prêmio em termos de ritmo de corrida. Então no próximo vídeo nós teremos mais dados sobre a corrida, aqui eu deixo já essa tabela como mostrei no início para vocês, para a gente já ter uma noção do que aconteceu, e devo dizer também que a Alpine mais uma vez conseguiu decepcionar, tendo um momento trapalhão, é uma coisa impressionante né Alpine, não dá para botar em palavras. Mas é isso, diz a sua opinião aí, esse é o primeiro vídeo de análise mais geral, quero saber a sua opinião sobre a corrida, se você achou boa, ruim, o que você viu de performance dos pilotos, fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e claro, entrar nos nossos parceiros aí embaixo na paddock.br, cupom ressacaf1 e também na Instant Game. Um grande abraço, valeu e falou!